Eu me lembro daquele dia, cena do louco macabra Na memória tá marcada, os baquita que leitam Leite fria, a sacada e a vizinhança assustada Com os vestígios, sangue esbarramado no chão Consequência, reação, em cima dessas parada Nossa vida é baseada e sei que não é opção O sangue feio que não faz a mira certeira A bala, meu dilema é infinito e se chama disposição Drama de ouro e cordão, sempre quisesse as paradas A condição era aplicar um arrasar a situação No espelho, cara, cara, com a minha face eu falava Não dessa porra, de vida pra mim ficar de patrão E nessas foi que eu errei Dinheiro, faço a tenta, vai aceitar, me venciava A parte pra pista roubar um 5x7 O lado especialista em salto Carga rica e feitada Nós gostava de dudar E nessa vida eu sei que a cobrança é mais pesada A severa, fria e amarga dela Não quero provar um desacerto A todos no peito e no braço Fizeram que essa jornada viesse ao fim Se liga e nessa vida eu sei que a cobrança é mais pesada A severa, fria e amarga dela Não quero provar um desacerto Aquele dia, cena do louco macabra Na memória tá marcada Os baquita que leitão Noite fria, sacada E a vizinhança assustada Com os vestígios O sangue esparramado no chão Consequência, reação Em cima dessas paradas Nossa vida é baseada E sei que não é opção O sangue frio que confia A mira certeira A bala, meu dilema é infinito E se chama disposição Drama de ouro e cordão Sempre quis essas paradas A condição era aplicar Um arrasar situação No espelho, cara, cara Com a minha face eu falava Manda essa porra De vida pra mim ficar de patrão E nessas foi que eu errei Dinheiro, faço atenta Vai aceitar, me venciava Partir pra pista Arroba, 157 Rolador, especialista Salto, carca, rica e feitada Nós gostava de dudar E nessa vida Eu sei que a cobrança é mais pesada Severa, fria e amarda Dela, não quero provar Um desacerto E aí, neguinho, favela do original 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 E aí, neguinho, favela do original